Passando aqui para dar um depoimento, na clínica do meu amigo Shapiro, onde estou com um problema no meu tendão esquerdo, uma facite plantar, e tenho aqui este aparelho magnífico que o Shapiro está aplicando, com correntes eletromagnéticas, que está tendo um ótimo resultado. É a terceira vez que eu venho aqui na clínica e já na segunda vez da aplicação deste aparelho, já pude ter um rendimento melhor durante as partidas do Campeonato Brasileiro. Então a todos vocês eu indico o meu amigo Shapiro, um grande companheiro e um competente profissional. Muito obrigado!